BITCH ON THE CAKE ON THE MADERIALS, ON THE FREGUES, ON THE MADERFRIGUES OUIDO! AI AI AI! Está sendo agressivo, não vou gostar Há sabores, né? Comi a anestesia SABOR! OK! BACO PRA BACTIONS APRESIENTA BITCH ON THE CAKE BITCH ON THE CAKE ON THE CAKE ON THE CAKE BITCH ON THE CAKE BITCH ON THE CAKE ON THE CAKE ON THE CAKE BITCH ON THE CAKE ON THE CAKE ON THE CAKE BITCH ON THE CAKE BITCH ON THE CAKE BITCH ON THE CAKE BITCH ON THE CAKE ON THE CAKE BITCH ON THE CAKE BITCH ON THE CAKE SO VAI! BITCH ON THE CAKE OUIDO! BITCH ON THE CAKE BITCH ON THE CAKE OK Qual é o que? Achevou ele, né? Comer dia! Achevou ele, né? Sou burro Achevou ele, né? Achevou ele, né? Bich on the cake Anda material, não é freguizada Bich on the cake Só vai! Bich on the cake Ui, bom! Bich on the cake O GUN! O GUN! O GUN! Olá, Team! Vamos fazer algumas agachemções! Então, primeiro, você clica CTRL, e você realiza CTRL. Agora você clica CTRL, e você realiza CTRL. Muito bom, Purple! Muito bom, Blue! YOLO, você é um p****! Agora vamos fazer 360! Suck my dick! Como isso, sim, 360. Ok, sim. Agora resta por um minuto. Ok, agora, coloque seus p**** e coloque seu... You stupid yellow! Blue está fazendo isso. Eu gosto de Blue. Vou ter uma punha aí. Oh, sim, coloque esse punhete. OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Eu vi o Wanda, estava na smoke. Eu, estava a saber a cor toda do gajo. Puta desmamada. Caralhos, me afoda. A puta de medo. Isso é um desejo? Ai, gostoso! É, como o caralho! É a punta de um trator! Folículo? Só vai! Oh! 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 Nem sei como vamos! Eu não sei o que a f***, bros! O gajo diz-me onde é que ele está, caralho! Eu não consigo, eu tenho aqui a cima Ai, ai, ai! Olha, o A3! Um site! Um carro! Carro! Vamos para aí, mano! Acertei os dois tiros que mandei! Mandaste quatro! Oh, caralho! Levem-o! Oh, my God! Não é nada! Tem que ser assim, tem que ser! Quando morre, eles escondem-se! Agora estão pelas costas e vamos fazer a ronda! Não é nada! Isto é assim, amigos! Tem que ser assim! A puxá-las! Olha aí! Oh, puto! Oh, puto! Olha aí! Esse até para nós não faz nada! É o gajo que está vivo! Tem que chegar escondido! Rampa! Rampa! Ai! Dei-lhe uma na boca! Puto! Eu quando começo a jogar! Isto é sempre para ganhar! Olha! Mataste um, puto! Matei um! Matei três gajos! Está bem! Está bem! Ninguém viu o pau! Por aí, puto! Com a bagel! Que essa puta! Mais uma vez! Vamos embora! Isto é assim! Está ali um gajo! Não, aquilo não é um gajo! Estou cego! Opa! Opa! Olha aí! Olha aí esta bala! A bala de foda! Começas a jogar! É agora! Para ganhar! Para a vitória! Para a vitória! Para a vitória! Controlar a bola com os braços é fixado! E ninguém vai te impedir! E quando o estadio vibra com as emoções Estou aqui com os fãs! Com paixão! Com paixão! Preciso de ti! Preciso de ti! Agora é que já não estás ao pé de mim! Preciso de ti! Olha lá, caralho! Chaga a minha puta desmamada! Vou matar-lhe-os! Mas o importante é participar At the fight! In this party, there is football soccer! Foda-se, pal! Soccer! Ana, zaz, zaz, zaz! Puto! Estou a 7! Levei a shutter! Devei estar aí e era morto! Então, é porque estás a jogar! Tarantum! Puta, puta, querido! Tem muita qualidade nos seus jogadores Ainda não viste tu sem calças É pá, não mata um filho da puta caralho Oh Paulo, foda-se, não é só jogar, oh puta ordinária Vou estar com 36kg, meu Sou um poleiro, top player nacional Onde é a guitarra, mano? Podemos deixar o todo Não, puto, mas tenho skill Paulo, estás aí? Será que tem algo? Acho que o Paulo deixou assar os versos Eu estou a falar, eu estou a falar Não, não, Paulo Ai Paulo, vai lá Lá vai Bem Paulo, agora vou lá e o Baiter Ah, esse Paulo é uma merda Temos que ir num deathmatch, Paulo Não, Paulo tem que ir e desistar da esta merda toda E por que é ser ardente